Foi apresentado esta manhã na Alfândega Régia o programa Vila Marés, que vai permitir que cerca de 600 crianças do concelho pratiquem desportes náuticos e fluviais. Além da promoção do desporto, o objetivo da autarquia é manter viva a tradição de certas modalidades, uma canoagem ou o remo. A sustentabilidade, através dos desportos náuticos. A doutora Carla Bichotto, a usar a palavra. Um presente de São Pedro para podermos hoje aqui em comunidade. Cumprimentar o CAYACU, muito obrigada. E senhora diretora, todo o trabalho por acreditarem neste projeto. Estão neste projeto e que vai um aplauso muito grande para essas pessoas. Nos permitiu aqui alavancar a possibilidade de podermos ir a todo o concelho. Permitiu ao município também dar uma maneira de complementar com verbas próprias a concretização deste projeto. E, portanto, através do desporto, também trabalhar estas questões que são a base da saúde mental. A saúde mental é uma questão transversal. E sabemos bem que temos que olhar para ela com um enfoque muito mais forte e particular. Nos dias em que nos encontramos, depois da pandemia, o Conselho promove efetivamente o desporto náutico fluvial. Promove comportamentos de segurança neste tipo de contexto. Mas que vai além disso, promove também a literacia marítima, a sustentabilidade. E terminava dizendo que a agenda do desenvolvimento sustentável 2030 também aqui faz sentido fazer referência. Porque ela defende que em 2030 nós temos que ser capazes de ter uma educação de qualidade inclusiva. Então, uma última referência, porque o quarto é, acima de tudo, um contributo, um valor acrescentado a tudo aquilo que as escolas do nosso Conselho já fazem também com as nossas crianças. Uma salva de palmas também para as escolas. Agradeço a todos os conhecimentos à sua opção de tudo o que desejo. O professor Paulo Sargento e a professora Conceição Branco-Castor, já citados pela senhora vereadora, que são duas das pessoas mais importantes a parte da Ana Castelo no terreno. Eu queria, segundo a tudo, começar por falar do que o programa tem sido na vida destas crianças. O professor Paulo, quando nos falou, quando sugeriu até à própria vereadora em conversa, o que tem sido o potencial deste trabalho, esta prática de esportiva náutica e fluvial. Já vingamos tentando, de forma pontual, a tentar colocar algo do género, já em colaboração com os clubes que aqui estão, com as escolas que aqui estão. Quer para os pais, quer para os professores e os alunos, sentem-se mais que os mesmos que as crianças, o que é a professora Conceição que desenvolveu-se um bocado esta matéria. O objetivo deste programa, relativamente às competências sociais e emocionais que estamos a trabalhar,